e é mais um vídeo para o canal muito obrigado a todos que estão inscritos no canal se você não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal deixe seu like compartilha com seus amigos e familiares e o relógio de hoje é esse ômega automático ele é bem antigo e vou fazer uma revisão na máquina dele tem muito tempo e é mais um relógio e mais um vídeo também para o canal então fica no vídeo aí vamos conhecer ele conhecer essa máquina aqui vamos para o vídeo essa máquina ela tem esse movimento aqui ó as outras máquinas ela tem essa massa oscilante aqui que é solta ela não tem espaçamento que para aqui nem aqui ela roda livremente dá o giro de 360 graus livremente já essa não ela tem aqui um limite e no final tem essas molas aqui é para bater e voltar ó no outro lado mesmo mesmo jeito então ele carrega só para um lado só para esse lado de cá ó e esse outro lado é só pegar o impulso aqui para para voltar ó só carrega quando está nesse sentido aqui é uma máquina muito bonita primeira vez também que eu vejo muito antigo muito antigo mesmo essa marca se você já viu aí algum relógio com essa máquina se tem deixe no comentário aí mas a qualidade dessas máquinas antigas é extraordinária então vamos desmontar essa máquina aqui fazer uma limpeza lubrificar direito regular e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Compartilhe esse vídeo com seus amigos E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Vamos lá. Vamos lá. Automático e a corda. Bem antigo ele. Bem antigo mesmo. Uma máquina belíssima. Muito bonito. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Que já estão inscritos. Se você não se inscreveu ainda. Se inscreve no nosso canal. Nos dê esse apoio. Deixe o seu like. Compartilha. Com os amigos e familiares. Valeu galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri.